Existe um equívoco na fotografia pet, e ela acontece quando a pessoa fala, quando o fotógrafo fala Puts, Luca, o pet não fica parado, o pet não fica onde está precisando, ele não olha para a câmera quando eu quero Então, isso quer dizer que eu preciso fazer um curso de adestramento, ou seja, eu preciso ser um adestrador ou um especialista em comportamento animal Mas antes de eu te falar o porquê desse equívoco, eu preciso te falar o que é o adestramento, tá? O adestramento é você ensinar, através de comandos, ou muitas vezes de truques, enfim, você condicionar o pet a fazer alguma coisa específica Às vezes pular, às vezes sentar, às vezes deitar, tá? O adestramento normal O comportamento é um pouco diferente, tá? Ele entende muitas vezes o que está acontecendo com o pet Mas o adestramento em si, né? Ele, fortemente, o que ele faz é ensinar alguma coisa, é condicionar o pet a, sei lá A pegar uma bolinha, a sentar, deitar, como eu falei, a ficar parado quando abre o portão, esse tipo de coisa Durante o ensaio, durante quando você estiver ali fotografando os pets Você não vai ter tempo para poder adestrar um cachorro e depois fotografar Imagina quanto tempo vai levar, né? Na verdade, não tem nem como Não tem nem como, porque você não tem semanas para poder fotografar um pet Imagina, olha só, a gente vai marcar aqui o ensaio, só que antes da gente fazer o ensaio A gente tem ali um mês, um mês antes para a gente ir treinando o seu cachorro ou o seu gato Para a gente poder fotografar Isso realmente não existe, né? Não existe isso, né? Você chega realmente para poder fazer o seu ensaio Por quê? Porque leva tempo para o pet entender alguma coisa É claro que tem alguns que são mais espertos que outros Mas ainda assim, ensinar um cachorro ou um gato a fazer uma coisa ali em 15 minutos É algo que realmente não existe, né? O que pode acontecer é que ele já gosta de fazer aquilo e aí ele faz Mas normalmente, isso realmente é algo que não existe Então, não teria o porquê você aprender a adestrar, né? Fazer um curso de adestramento para depois começar a fotografar pets Porque você não vai utilizar o adestramento, ensinar ele na hora ali Em 15 minutos, 10 minutos Para ele fazer uma coisa diferente O que você fotógrafo precisa saber é como dirigir um ensaio, tá? É entender como é que ele está no momento Entender se ele está bem, se ele não está bem É claro que você não faz perguntando, você faz isso observando Você faz isso entendendo o comportamento deles, né? Então assim, outra coisa também importante É como é que eu vou fazer para que ele fique ali no local que eu quero, né? O que está impedindo ele de fazer isso? Por que ele não está fazendo isso? Sabe? Então, como é que a gente pode induzir ele a fazer isso? Como é que a gente pode fazer com que ele goste de ficar ali em cima, né? Sem forçar, claro Porque forçar a mente nunca é uma boa opção Então assim, além de você entender ele e também saber como dirigir Como assim, olha só, eu quero que ele venha correndo desse lado para cá Como é que eu faço isso? Aí você realmente fala Então, faça isso, isso e aquilo, né? Você direciona tanto o PET como também os tutores Para que eles possam te ajudar A que você consiga fazer determinada foto Aquela que você pensou Ou, às vezes, um tipo de foto que o próprio tutor Ou a tutora gostaria de fazer E aí você vai ali e dirige da forma para que isso dê certo E quando você coloca o adestramento Algum curso de adestramento na frente da fotografia PET Ah, não, primeiro eu preciso fazer isso Você coloca um obstáculo Você coloca alguma coisa que você precisa fazer antes Para depois ir para a fotografia E na verdade você tem que ir direto para a fotografia PET Você precisa se jogar de cara realmente Sem precisar colocar esse passo Porque, como eu falei, você acaba não usando Então, assim, você acaba perdendo tempo Quando você tenta focar em uma coisa Sendo que o mais importante ali Já está pronto, né? Enfim, você vai aprender direção de outras formas Não fazendo um curso de adestramento E se você é iniciante e quer mais dicas de como fotografar PET Tem um vídeo no meu canal explicando mais ainda Mais dicas, mais coisas para você E começar com o pé direito A fotografar PET Gostou desse vídeo? Eu sou o Luca, fotógrafo de animais E se você quiser aprender a fazer fotos incríveis de PET Continue assistindo Vendo algum desses vídeos aqui Te vejo no próximo vídeo